Bem pessoal, foco e determinação é o que vai fazer você entrar dentro da escola técnica EPE-PR integrada. Então hoje eu resolvi gravar para vocês aqui dois tipos de assuntos que vão ajudar vocês a se estar bem na prova do EPE. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Visões MP, e estou aqui para ajudar vocês a se estar bem na prova. Certo? Siga o vídeo até o final para ver todas as dicas importantes que poderão ajudar vocês a se estar bem na prova. Tá bom? Se você gostar, deixe o likezinho aí, que ajuda bastante aí também no canal. Então vamos para o vídeo. A pedido de muitos aqui, muitas pessoas colocaram aí nos vídeos, vai colocar sobre raiz quadrada exatas e não exatas. Então vamos trabalhar logo diretamente com exatas aqui, no primeiro caso. Se eu tiver uma raiz quadrada, em primeiro lugar eu tenho que entender o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. 144. Eu tenho que entender que eu tenho que dar para conhecer a tabuada da multiplicação. O ômega 2 vezes 2 vai dar 4, 3 vezes 3, que dá 9, que é a multiplicação, é de números iguais, né? 4 vezes 4 dá 16, 5 vezes 5 dá 25 e assim por diante, né? 10 vezes 10 vai dar 100, 11 vezes 11 dá 121, 12 vezes 12 vai dar 144. Exatamente, o que está aqui é o que a gente pode acelerar 12, porque 12 vezes 12, 144 é o resultado exato, certo? Nesse tipo de tradição. Só que eu vou querer que vocês façam assim. Que vocês façam assim. Cortam bem o último e tiram as quadradas do primeiro e do último. As quadradas de 1 é quanto? É 1. Porque 1 vezes 1, 1 vezes 1 é igual a 1. As quadradas de 4 é quanto? As quadradas de 4 é 4. 2. Então eu posso dizer que é 2. Então vai dar conta que é 12, que é a mesma coisa. E as quadradas do último e do primeiro. Vou dar mais um exemplo. As quadradas de 169. Vamos lá. As quadradas de 1 é 1. A porta é isso do meio. As quadradas de 9 é quanto? 9 é quanto? As quadradas de 9 é 3. Então juntamos a quanta? 13. E assim por diante, certo? Siga esse passo a passo que vocês não vão errar na prova de vocês. As quadradas com números exatos. Tá bom? Com números exatos. No caso, um exemplo aqui, 87. É um pouquinho mais complicado, mas não. É difícil, não. Então preste atenção aqui. Em primeiro lugar, você vai fazer assim. Que número é mais próximo de 87 da tabuada? Se eu pegar oito vezes oito, vai dar sessenta e quatro. É isso? Se eu pegar nove vezes nove, vai dar oitenta e um. Então, o mais próximo está sendo esse aqui. Esse aqui, descarto. Vou até apagar ele. Depois vai vir para cá. Quem é depois de oitenta e um mais próximo? É o dez. Dez vezes dez vai ser igual a quanto? Cem. Então, o que acontece aqui? Você está observando que entre nove e dez não tem raiz exata. Então, o que acontece aqui? O valor é oitenta e sete. Nove vezes nove vai dar oitenta e um. E dez vezes dez vai dar cem. Significa dizer o quê? Que isso aqui não tem raiz exata. Porque como é que eu vou fazer agora? Vou até fazer conta. Você vai pegar o nove, vai colocar ele aqui. E vai multiplicar ele assim. Você vai começar ele, vai começar pelo um. Você multiplica, nove vírgula um, certo? Então, deu nove. Como não é exata, é nove vírgula um, nove vírgula duas, nove vírgula três, nove vírgula quatro, assim por diante. Então, multiplicando. Um vezes um com um. Uma vezes nove, nove. Nove vezes um, nove. Nove vezes nove, nove e oitenta e um. É um pouquinho mais complicado, tá? Porque eu não é exata. Dez oito, vai para cá. Dois, oito. Aí, tem duas vírgulas. Uma para cá daqui, outra para cá daqui. São dois. Então, uma, duas. Então, tem que verificar aqui. Então, deu oitenta e dois vírgula de um. É pouco, né? Então, vamos continuar. Vamos até agora com nove vírgula dois. Tem que ser rápido cada tempo, né? Dois, dois, quatro. Dois, nove, nove, dezoito. Dois, nove, dezoito. Vai um. Nove, nove, dezoito. Mais um, oitenta e dois. Quatro, dezesseis. Vai um. Dois, três, quatro. E dois vírgula. Oitenta e quatro, ponto, meia, quatro. Ainda é pouco. Vamos botar o nove, ponto, três. Nove, ponto, três. Prevestei nove. Devei nove, vinte e sete. Nove, vinte e sete. Vai dois. Nove, nove, dezoito. Devei um, oitenta e um, com dois. Dá oitenta e três. Aí nove, quatorze. Vai um, três, cinco, um, seis. E desse aqui, ó. Deu isso. Então, se eu colocar, multiplicando aqui de novo. Se eu mudasse o número nove, ponto, quatro. Passaria a resposta. Certo? No caso, no caso, não vai dar. Então, se você colocar aqui. É só por vir das dúvidas. Nove, três, quatro. Nove, ponto, quatro. Aqui, nove, ponto, quatro. Só para você ter uma ideia. Quatro, dois, quatro, dezesseis. Vai um. Trinta e seis, mais um. Trinta e sete. Nove, quatro, trinta e seis. Vai três, nove, nove, trinta e um. Devei um, com três. Dá oitenta e quatro. Seis, treze. Vai um. Oito, um, porra. É a vira de pra cá. Só que já deu oitenta e oito, 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 oito. Aqui, passou. Então, não serve pra mim. Então, quem seria o valor? Seria nove, ponto, três. Então, ele é aproximado desse símbolo aqui. Nove, ponto, três. Você vai ter que jogar os valores, nove, ponto, um, nove, ponto, dois, nove, ponto, três, nove, ponto, quatro, até chegar mais próximo desse valor aqui, para ser aproximado da resposta. Certo? Deixa eu dar só mais um exemplo aqui, rápido, para a gente continuar aqui. Se eu colocasse, exemplo, raiz quadrada de quarenta e cinco. Você vai pegar assim, seis vezes seis é trinta e seis, é pouco. Sete vezes sete é quarenta e nove, passou. Então, eu posso dizer que raiz de quarenta e cinco não existe, porque seis vezes seis é menos, eu disse que é exato. Sete vezes sete é quarenta e nove, é mais, passou. E é exato também. Então, entre três seis e quarenta e nove, não existe raiz exato. Então, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta, quarenta e um, até quarenta e oito, certo? Na lógica, nenhum desto daqui tem raiz exato. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o mais próximo aqui a quem? Que é o seis. Vou pegar o seis e vou multiplicar ele por algum número que chegue mais próximo do quarenta e cinco. Se eu colocar, exemplo, seis ponto seis, eu tenho que ir jogando, tá? Seis vezes seis, trinta e seis, vai três. Trinta e seis, com três, trinta e nove. O negócio vai repetir, né? Seis, nove, três. Aí seis, quinze, vai um, dez, treze, vai um, quarenta e três. É mais próximo. Então, vamos ver pro próximo. Seis ponto sete. Seis vezes sete vai dar quarenta e nove, vai quatro. Quarenta e dois com dois, quarenta e seis. Seis vezes sete, quarenta e dois, vai quatro. Trinta e seis com quatro, quarenta. Nove, oito, quatro, quatro. Então, deu isso aqui. Não é quarenta e quatro, treto e nove. É de próximo, é quarenta e cinco. Então, por enquanto, acendo o seis ponto sete. Só pra ter a dúvida. Seis ponto oito. Meia, quatro, vai seis. Quarenta e oito com seis. Quarenta e oito com seis vai dar cinquenta e quatro. Quarenta e oito de novo, vai quatro. Quarenta e seis com quatro, quarenta. Vai quatro. Doze, né? Vai um pra cá. Seis aqui, quarenta e seis. Quarenta e seis já passou de quarenta e cinco. Então, isso aqui está fora. O mais próximo foi esse aqui, que foi exatamente quanto? Aproximadamente seis ponto sete. A minha solução, isso aqui. Que ela não é exata, tá bom? Então, você achou o número entre... Você faz o seis vezes seis e trinta e seis. É antes disso aqui. O sete vezes sete é quarenta e nove. É depois de quarenta e cinco. Então, o número está entre trinta e seis e quarenta e nove. Está aqui no meio, não é isso? Aqui no meio é o que ele está. Então, você vai pegar quem é o primeiro valor, né? O seis. Pronto. Então, você vai fazer seis vezes seis, trinta e seis. Certo? Vou ligar aqui o óbvio que eu tenho aqui. Se ele é seis, trinta e seis, que vai dar valor. Então, eu vou fazer seis ponto seis. Eu pego o seis. Então, tem cuidado. Podia mudar seis ponto um, seis ponto dois, seis ponto três, como eu fiz a outra. Mas eu coloquei logo mais no finalzinho para ver se eu chegaria na minha resposta. Você pode fazer também isso. Também adiantar o valor e depois voltar. Tá bom? Então, vai aí com o assunto de vocês. Raiz quadrada não exata ou aproximada. Tá bom? Se você gostou aí, deixa o likezinho aí, tá? Se inscreve no canal também. Vou trabalhar agora com semelhança de triângulo. A pedido de muitas pessoas, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um triângulozinho aqui. Tá? Aqui vai dar quatro metros. Aqui vai dar seis metros. Vou colocar aqui um noventa graus. Agora, eu vou colocar o outro triângulo maior. Sempre assim, tá? Sempre é um maior e um menor. Aqui eu vou colocar x e aqui eu vou colocar vinte metros. Sempre vai ter um triângulo menorzinho e um triângulo maiorzinho. Pega até botar assim, para ficar mais fácil. Entende? Pequenininho e um grão. Sempre vai estar desse jeito aí. O que eu vou estar fazendo? Por isso que essa é a semelhança do triângulo. Toda vez que eu não sei que fazer isso aqui, eu já vou ter assim. Pega um lado, a altura, aqui na altura, quatro, para a outra altura, que é quanto? Que é x. Igual, você faz assim, a base, né? Seis. Seis. Para a outra base, que é quanto? Vinte. E agora faz mil vezes os extremos. Seis vezes x, seis x. E quatro vezes vinte vai dar oitenta. x é igual a oitenta, dividido por quanto? Por seis. Quanto vou dividir? Oito por seis vai dar um. Vai sobrar dois. Vai soar o zero agora. Vinte e quatro vezes seis? Tem três. Vinte e quatro vezes oito para vinte. Sobram dois. Aí não tem mais ninguém para descer. Aí bota um zero e coloca uma vírgula. Vinte e quatro vezes três? Tem três. Vai ficar uma visão periódica, né? Você vai colocar aqui x é aproximadamente treze vírgula três. Certo? É o valor disso aqui. Aí deixa eu dar mais um exemplo. Aí vocês pausam direitinho aí, dá e volta para conseguir entender. Também pode cair esse tipo aqui para vocês também. A figura desse tipo aqui, ó. Ela faz um ângulo aqui, um ângulo, outro ângulo. Aqui ele vai colocar dois tracinhos. Aqui ele coloca três tracinhos. E aqui ele coloca um tracinho. Aqui ele vai colocar A, B, C. Deixa eu colocar aqui dezoito. E aqui eu vou colocar doze. E agora eu vou colocar um triângulo menorzinho. Certo? Eu vou só para vocês entenderem aqui como é que eu quero essa situação. Então, aqui eu vou colocar dois. Aqui eu vou colocar três. E aqui eu vou colocar um. A, B, C. Do mesmo jeito. Só que aqui ele colocou Y. Certo? Vou colocar X aqui que faltou. Y. Vou colocar aqui nove. E vou colocar aqui dezoito. Agora eu vou explicar o que é isso. Estão percebendo? E aqui eu tenho um tracinho só. E aqui eu só tenho um tracinho também. Então, é igual. Aqui eu tenho dois tracinhos. Então, aqui é dois tracinhos também. Aqui são três. Aqui são três também. Você tem que observar isso, tá? Para saber se você está na mesma posição. Tá? Então, vai ser A, B. A, B. Então, aqui eu tenho o A, B que é dezoito. E aqui eu tenho um A, B que é Y. Aqui eu tenho o AC que é X. E aqui eu tenho um AC que é dezoito. Aqui eu tenho um BC que é nove. E aqui eu tenho um BC que é doze. Então, grava bem isso aqui, tá? Então, vamos resolver. Como é que eu tenho que resolver isso aqui? Você vai fazer assim, ó. Vou pegar um lado só. Para descobrir o valor de quem? De X. Só faz atenção também que eu vou descobrir. Vou botar assim, ó. Esse lado X, vai ficar X, está para o outro. O outro é quanto? Dezoito. Ó, vou deixar ele aqui. Vou pegar um valor que é fechado. Vou pegar isso aqui, ó. Doze está para quanto? Nove. Por que eu peguei esse? Porque ele já está completo. Você precisa encontrar uma letra só, que ela também tem o valor de Y. Então, eu vou trabalhar ali pelos estrenos. X vezes nove vai dar nove X. E doze vezes dezoito. Você não multiplica, não. Você faz isso, ó. Doze vezes dezoito. Deixe assim. X é igual a doze vezes dezoito, dividido por nove. Fica mais fácil você fazer isso, ó. Vou dividir o doze vezes, e vou fazer assim, ó. Quanto é de doze vezes o dividido por nove? Não é dois? Fica muito fácil. Doze vezes dois vai dar vinte e quatro. E acabou a questão. É o valor de X. Vamos descobrir agora isso, ó. Mesma situação. Eu vou pegar de um jeito. Eu vou pegar o doze. Está para nove. Assim como. Veja porque eu estou procurando o quê? Estou procurando o Y. Então, o Y vai ser esse com esse aqui. Vai ser dezoito sobre Y. Certo? Procura um e tal. Sempre vou colocar esse com esse aqui e esse com esse aqui. Bom, sempre não está faltando. E agora trabalha mesmo os sistemas. Doze vezes Y. Doze Y. E não multiplica aqui, não. Nove vezes dezoito. Deixe assim. Aí, Y é igual a nove vezes dezoito, dividido por doze. Certo? Se você quiser multiplicar, não tem problema nenhum, tá? Deixa eu colocar uma linha aqui para não confundir. Você vai fazer assim. Vamos multiplicar. Dezoito vezes nove. Dá setenta e dois. Aí, sete. Sete nove vezes um, nove. Como sete vai dar dezesseis. Cento e sessenta e dois dividido por doze. Você faz isso. Qual é a metade de cento e sessenta e dois? Metade. Não seria o de de um. Não é isso? E qual é a metade de doze? Seis. Pronto. E agora vamos dividir. Oitenta e um dividido por seis. Vai dar um. Uma vezes seis para o outro vai dar dois. Desse um. Vinte e um vai ter quantas vezes seis? Treia. Quatro passos. Treia. Dezoito. Dezoito. Dezoito para vinte e um. Dezoito. Dezenove. Vinte e vinte e um. São três. Tem mais alguém para descer? Não. Ponto um zero e colocar uma vírgula. Treia. Quanto é vinte e cinco. E aqui vai dar zero. Então eu posso falar que o valor de y é treze vírgula e cinco. E acabou a questão. Certo? Sempre procure na questão aquilo que está faltando. Então deixa eu circular aqui bem direitinho. Eu fiz o que por x? Deixa eu apagar aqui de novo. Bem rapidinho. Aqui foi. Dezoito. Foi? Dezoito. Dezoito. Vem só. Se eu quiser encontrar o x. Vai ser o x está para dezoito. Bem no lado. Depois eu peguei o doze. Estava a y. Olha. Eu fiz isso aqui. Depois eu fiz o que? Depois eu peguei essa base com essa base. Eu coloquei aqui. E depois eu peguei o que eu quero. O que eu quero é quem? É esse lado com esse lado. Dividindo e encontrou a resposta. Esse apagamento. Então aqui eu tenho os assuntos de raiz quadrada exata. Raiz quadrada com aproximação, que é a não exata. E semelhança de triângulo. Apliquei isso para a prova de vocês. Vai dar tudo certo. Então vocês já podem ficar em casa para a BPM. Eu sou o professor Marcos Troni. O canal Matemática do IZP. Estou aqui para ajudar você a se estar bem na prova. Se você gostou. Vai poder pular o likezinho aí. Se inscreve no canal. Para ser notificado quando eu vou lançar o nome desse vídeo com vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beleza? Fui.